Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos explorar um pouco no mapa aqui, é lógico né que estou... Nossa que coerado ó... É... Falar um pouquinho das alterações do outro... Gente, saiu eu tenho uma apresentação... Avalidização aí... Opa! Também aqui... E eu troco esse momento aí... Para a versão 1.30 Alguns mapas, inclusive do Eldorado Brasil... Já estão mais rodando na versão 1.30 O mapa PA, o mapa Major... O mapa Transvural... O mapa... O mapa... Who's Map que eu nem fiz ainda... A gameplay dele ainda para vocês... Ou fiz, não estou recordando aqui agora... Já tem carga para a loja... Pegar-se de 6 horas... Já está jogando ali no Tempos... O que que acontece... Então o que que acontece... Deve fazer carga... Agora... Os dois mods são os mapas... Os moris estão rodando na versão 1.30... Por exemplo... O caminhão 113... Os dois também são 113... É um lugar... E os 113F... Estão rodando... Novel... Novel... Osnuys... Os pets... Tráfico... Estão funcionando ai também, estão funcionando também, talvez só o ponto 30. Gente, com os modos criados por mim, por Mauro, sou eu que vocês estão vendo ai nessa caça de trinqueza e horrorosa e com cada inchada para que eu morro agora. Estava meio resfriado gente, essa cara inchada de resfriado. Também estão rodando normalmente na leção do ponto 30. É meio queimado isso aqui, de arranhar a aventura do caminho. Gente, muitos mods estão ainda em um vídeo já estão rodando. Então o que eu peço, carinho, paciência e a gente deve dar uma pausa em alguns vídeos, apesar que eu vou estar continuando fazendo os vídeos. Mas a ideia maior, a gente vai estar lançando ai, se dedicando mesmo, a explorar o mapa da Europa. Por que? Vai vir a DLC ai, Itália, o que que acontece? A cidade de Milano, Itália, já nessa versão 30, já teve, já foi toda totalmente remodelada. Vai receber ai, a DLC. Então gente, é... A gente vai estar explorando mais a Europa ai, então a gente vai conseguir fechar os 100% dela. Também. Os mods que eu trouxer agora, por enquanto, vai ser testados na Europa. Então gente, a ideia central do nosso canal, que é trazer mods gratuitos pra vocês. A gente não vai vender isso não, a gente vai manter sempre isso ai. Porque esse ai, o canal foi criado pra isso, trazer mods gratuitos. Inclusive eu estou fazendo até alguns ai também, pra ajudar ai, algumas skins. É... Não, a gente vai estar reforçando ai, trazendo mais e mais ai. Uma... Uma vaca feito caminho, que é um cavalo. Não, é vaca mesmo. Que que é isso? Vai também da fazenda, normal né? Então, já tenho... Acho que eu já lancei o... Se eu não lancei, estou lançando junto com isso ai, o vídeo e a prestação ai no... Uma viagem já... Uma gameplay ai... Uma atualização nova. Beleza? Tranquilo? Ai eu estou a 100km por hora, num lugar cheio de terra. Sou doido né? Estou vendo em frio né? Tem uma vez. Mas vamos lá, a gente tem que ganhar tempo. A gente não faz isso ai, senão dirija nessa velocidade ai. E aproveitando também gente. Queria... Dedicar ai... Essa gameplay também. Aos nossos 113 inscritos. 114 inscritos. 114 inscritos. 114. São 114 inscritos ai no canal Lidab Games. E eu agradeço muito com o maior carinho gente. Com o maior carinho mesmo. Opa! Outra vez bati nessa... A segunda vez que eu ando nesse lugar que eu bato nessa... O caminhão é forte, ele sai né? 750 cv é possível né? Na parte 150. A ideia... Desse aqui... Eu ia agradecer mesmo o carinho ai de vocês também. Por ter se inscrito no nosso canal. Gente... Vocês estão vendo o volante ai? Um pedacinho dele. O negócio eu estou dizendo. Esse volante aqui é o Led Shipper Game. Ai eu jogo ele. 180 graus. Ainda não tenho ainda. É... O G27 que eu estou querendo comprar ai finalvando agora. Ou isso ai só não dinheiro que a gente ta comprando. E da diferença de natal ai. O volante ai. Isso vai dar certo. Vamos bater bem para fora. A parte 15. A parte 15. Vamos ter de estar abandonado agora. A parte 15 de marinha que é igual a parte da cidade. Tiro. E a parte 15. Tipo 15. Tipo 15. Tiro. Tipo 15. Tipo 15. Tipo 15. Outra coisa que eu queria também falar pra vocês, é, vocês que assistem nossos vídeos ainda que não é inscrito gente, convido a vocês se inscrever no canal aí, beleza, tranquilo, então se inscreva no canal aí, clica aí no sininho pra vocês receber notificações pra não perder nenhum conteúdo aí no canal, gente, essa semana já volta aí o GTA, pra quem curte o GTA só antes, GTA 3, já volto aí com a série GTA, e vou zerá-los aí, né, a gente vai zerar juntos aí, eu quero tá trazendo GTA 4 e GTA 5 também aí, beleza, então vai se sentir, vai se sentir, tô preparando meu trazer também, tô comprando no Steam já aí, falando no Steam gente, e falando também aí, em jogos, gente, a Steam vai entrar agora, se eu não me engano no final de ano agora tem uma outra promoção no Steam, né, se não tiver gente, os jogos no Steam estão bem curtos, se for olhar aí, em vista a outros lugares aí, então eu aconselho você aí, meu amigo, minha amiga, tá comprando aí, jogo original, né, o Eletrox Simulator aí, o GTA, gente, olha que lindo isso aqui, ó, parando na porta da minha praça, o Pack de Revox aí do canal EWGames, olha que lindo, ó, já tá rodando aí no tráfico aí, a porta da minha, a gente vai demorar muito aí, gente, eu vou fazer essa gameplay aqui em duas viagens, pra não ficar muito comprido também, pra não ficar cansativo, né, gente, eu vou fazer essa parte, a gente vai fazer essa수가, na arte, eu vou fazer essaquação, eu vou fazer essa pottery aqui em �ge, né, gente, eu vou fazer isso aqui? Eu tô aqui embaixo aqui embaixo, né, gente. Tá vendo isso aqui embaixo, porque eu sou fãs, por quê? Pra não ter verdade, gente, eu vou fazer essa Lonely aqui embaixo, mas aí no Instituto, E voltando a falar que eu falava aí, você que não é inscrito ainda e que assiste os nossos vídeos aí, então reforça o seu convite para se inscrever no canal. Gente, outra coisa, eu convido vocês também a indicar o nosso canal aí para as pessoas que você conhece, né? Indica aí, isso ajuda demais a fortalecer o canal. Aqui ele é um corcel, e é um corcel, rapaz, você vê que legal, um corcel no trânsito aqui, isso aí, é, deu uma travada aqui no computador, E aí está bem quentinho aqui, hoje também, gravando com webcam, pesa um pouquinho mais, né? Isso é bom, porque é lindo. É, gente, falando em travar aqui, tem uma coisa que eu estou observando, dá um ponto 28, versão, um ponto 28, Diversão, um ponto 30, o FPS, não, um ponto 28 está bem mais alto, né? Trava muito menos, opa, passei aqui agora, me quebrou, ó. Trava muito menos, em comparação aí, ao ETS 1.28, 10.2, né, gente? Vou pegar a rodovia aqui agora. Ó, Caim, você viu que eu ia entrar? Poxa, essa blazer vai cair da vida agora, hein? Que isso! E a fantasma está voando, hein? Então, gente, tem novidades chegando aí, a ETS 1 caminhando para a gente aí. E aí, a coisa chega a comportantes animados também, em esfera de toda a Europa, não sejam só na Itália. Muito bacana, a ideia das fortes animais. É, gente, para quem não viu, tem a Gameplay aí, apresentando isso aí, deixando a Gameplay. Se eu não posto ainda, vai ser postado, né? É, ou junto, ou não posso, olha aí, o ônibus tem fundo não, rapaz, ali. Que doido, velho. O gado, o ônibus tem fundo, nós cortaram o fundo do ônibus. O ônibus está correndo, ali, ó. O ônibus está lento. Vamos fazer isso lá, mas não parece, já chega lá de lá já, não façam isso aí, gente, cortei pela costa mesmo, AOS 10, bacana, hein, Packed Traffek JL, Trunk aí, gente, vou deixar o link na descrição para vocês baixarem, muito bacana, Ele, ele roda, beleza aí nos mapas aí, e juntamente com o Packed Traffek do JazzCast, vou aportar mais um no acostamento, uma torta, opa, segurei para não esbarrar, esbarrei, AOS 10, Vai pegar a matinha, rebocando Viagem, ela pode seguir a equilíbrio só, porque está rápido a viagem Trouxe na mão, pode agir prazo O que vocês acharam do canal? Gostaria muito de vocês escrevessem aí nos comentários aí embaixo, o que vocês acham desse canal, umas sugestões também, o que vocês acham de mudança, o que que muda alguma coisa, o ano do computador, a metadeira pega fogo ali, gente, meu computador não computador, é um notebook, para falar a verdade, eu uso o notebook para fazer as gravações, como hoje eu estou usando o mcam dele, normalmente eu uso o mcam do celular, hoje eu estou usando o mcam dele, ele está esquentando que é beleza, mas está indo, É legal que o patch de tráfego do LW Games está rodando bacana, gente, estou vendo mais aí, rodando ali na contramão ali, está batendo muito, inclusive tem um do Rio de Janeiro aqui na minha frente, olha que legal, olha para vocês verem que legal, vou bater na traseira, na batida, gente, vou falar uma coisa com vocês, o volantezinho é bom? É, mas tem hora que você está correndo, para você pegar e controlar, é meio complicado, porque ele, com qualquer sensibilidade, vira muito, né? Dá para brincar? Dá, mas não é comparado a um volante de 900 graus, né? Bastante motoqueiro, o que é isso? A coisa que você não via no tráfego, né? A gente vai estar vendo esses motoqueiro. O tráfego está cheio, pesadaço. Por que é aquilo na frente? É, por que eu vou usar a foto de uma pedaço de novo. Segura ai Odal O que é que ela tem que passar nesse aqui hein? Deixa mais caro hein? Deixa mais caro Deixa mais caro Mais um ai ó Back de tráfico tudo LW Games ai Back de Rebox né gente? No tráfico e também nas cargas Não funciona só nos tráficos não Funciona nas cargas também Tem carga ai que você pode estar pegando Eu não peguei porque lá não tinha Se ela tiver opção de carga pode pegar na carga E lá vamos nós Mais uma vez ai Viajando Pelas estradas do Máfia Dourado Brasil Que infelizmente ainda não está rodando Na versão 1.30 ó Tô usando 1.28 aqui pra vocês ai Tchau 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 É estamos chegando ai Faltando ai 49 km 48 km Mas sabe que eu falei A gente mudou mais Faltando 40 km Pronto falei Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. É isso que eu quis dizer. Gente, por que você vira, você acaba virando muito e sai totalmente fora da pista. Esse é o ruim desse volante. Mas se você está jogando e é bem maneiro, eu que estou correndo aqui para ganhar um tempinho aí na gameplay. Mas se você está... Eu arrumei aqui na cabeça. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? . 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 o nosso destino não apenas 9km, estamos na cidade outro busão lá na frente passou por traseira sem pegar ainda o busco será que é nada obrigatório o que é a preferencia é minha né tem placa não tem nada vambora o 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 e até o próximo vídeo se Deus quiser obrigado gente muito obrigado de coração